É da água, é da água, que é do espírito, que é do corpo, é do corpo, espírito é espírito. E o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala da água, é que a água, a gente entende que tudo veio da água, né? A coisa material, toda a vida foi gerada a partir da água. Então, quando ele faz esse comentário da água, é o que se acreditava naquela ocasião, em relação a tudo que existia na terra, vinha da água. Então, o que é da água, agora o que é do espírito é do espírito. Então, ele coloca realmente. Ele faz essa divisão. Faz essa divisão. Então, é aquela história, quando ele fala, ele afirma que a gente pode nascer de novo, é coisa terrena mesmo, porque o espírito é imortal. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.